Olha pessoal, hoje é dia 22 de abril de 2020 Está sendo o maior volume de água do rio Piranhas aqui em Jucurutu para esse ano Fortes chuvas caíram na bacia aqui do nosso Piranhas no Ceridó Adentrando aí a Paraíba e o rio que ontem estava com pouquíssima água Hoje surpreendeu logo cedo ao chegar com um bom volume de água aqui em Jucurutu Chuvas de mais de 100 milímetros, 150, 180 milímetros foram registradas na zona rural aqui de Jucurutu Estou fazendo esse vídeo aqui mostrando para você Você está vendo aí a água descendo em direção ao nosso Armando Ribeiro Gonçalves Que hoje amanheceu com 35% Já ultrapassando o volume do ano passado E a gente espera que ela receba um bom volume de água Com essas chuvas que tem caído de ontem para hoje Aqui na região do Ceridó e também na Paraíba Vou filmar um pouquinho mais ali na frente Para vocês acompanharem aí de perto As águas do nosso Piranhas Olha aí pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo Filmando um pouquinho aqui mais de cima Onde ficava a antiga passagem molhada Antes da ponte ser construída Vocês podem ver aqui bastante água A última cheia, a água não tinha subido aqui Esse barranco Ela já começou a subir E ainda continua Aumentando as águas Vou dar uma descida mais embaixo Para vocês verem melhor Ouvirem melhor o barulho da água Agora de outro ângulo Aqui mais embaixo Vocês podem ouvir o barulho da água Espetacular Aqui na nossa Jucurutu Olha lá A correnteza da água do Rio Piranhas Uma maravilha de Deus Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Por esse presente Que são as águas Água é vida A água deixa o homem feliz Quem não gosta de ver o nosso Piranhas assim Maravilhoso 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 Obrigado.